Música 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 A corretora de blusa, de antigo. Estava meio dormindo, eu preciso de sentar. A corretora de blusa, de antigo. 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 A corretora de blusa. A corretora de blusa, de antigo. 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Música Vamos, vamos lá. 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 Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, 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 vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, 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 vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, 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 vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.